Oi, tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui pro meu canal. E no vídeo de hoje, gente, vai ser testando um creme de pentear. Esse aqui da Colene, gente, que eu era doida pra usar. Tem esse aqui, tem um verdinho e tem um amarelinho original. E esse aqui, gente, eu achei bem interessante porque tem sete óleos poderosos e proteína do arroz. E depois eu vou ler tudo aqui que tá escrito sobre os óleos. E estou aqui com meu cabelo lavado, hidratado, condicionado, já desembaraçado, ó. E vou testar aqui junto com vocês. Agora é a tarde, provavelmente vai demorar um pouquinho pra secar. E aí eu trago o resultado, já vai estar de noite, eu queria muito trazer o resultado de dia pra vocês. Mas é isso, gente. Vou fazer finalização, né, com a escova polvo, porque é a minha escova preferida. Eu tenho a jacaré, né, mas essa aqui não consigo viver sem mais. E, gente, vou fazer a minha finalização normal, tá? Partido no meio. Muitas pessoas falam, ah, por que você gosta partido no meio? Porque eu sinto que o meu cabelo agora na transição ele fica arrumadinho. Porque se eu tacar tudo pra trás, aquela finalização que o topo vai pra trás, parece que tá tudo fora de controle. Então, quando o meu cabelo estiver todo cacheado, eu acho que eu vou usar mais essa finalização. Quero fazer essa também do topo pra trás. Mas essa agora, ainda hoje eu vou sair, então eu vou deixar assim, ó, repartido no meio, que vai ficar tudo bonitinho no lugar. E, gente, não repara que eu tô sem maquiagem, porque... O galo tá cantando. É... não vai dar... não ia dar tempo se eu fosse fazer uma maquiagem. Então, vai ser ao natural. Cabelo natural, pele natural. Gosto de maquiagem, mas não é sempre que dá tempo de fazer, gente. Então, vamos para o que interessa, que é testar esse creme aqui. Então, eu vou prender meu cabelo. Esse vídeo vai ser, gente, sem muitos cortes, sabe? Porque eu estou conseguindo finalizar meu cabelo bem rápido, gente. Eu já peguei, tipo, o jeito, sabe? E aí, ele tá úmido, mas eu gosto dele bem úmido. Aí eu dou umas borrifadas. E agora, gente, eu vou... Eu ainda não tinha visto a textura desse creme. O cheiro dele, gente, apesar que o meu nariz tá meio assim... Tô meio agripada por causa desse tempo chuvoso. É... eu sim consigo sentir. Que é um creme muito cheiroso. É um cheiro maravilhoso. E, gente, eu paguei R$10,00. E agora eu vou mostrar a textura. Opa! Acho que eu peguei demais. Ó, a textura. É um creme bem assim... É... como é que fala? Não é igual aqueles cremes da Sala Online. Bem grosso. Eu confesso que eu prefiro cremes mais consistentes. Eu vou até pegar... E deixar a metade aqui. Porque eu vou usar só isso aqui. Então, ó, a textura é bem levinha. Tá vendo? E vamos ver, né, gente? Como que vai ficar. Até os da Seda... É um pouquinho mais grosso, né? Porque eu uso o Salon Line Seda. Pra vocês que viram meu tour aí pelos meus cremes. Então, eu gosto de enlouvar bem, gente. E venho com a escova. Ó, eu tô gostando de virar ela assim, ó. Que os cachos... Define muito mais. Eu achei que é um creme que espalha bem no cabelo, tá, gente? Apesar dele ser levinho. O cabelo absorve bem, sabe? E eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu queria trazer, gente, esse vídeo. Começar a lavar meu cabelo de manhã. Igual várias vezes eu já fiz. Pro resultado, né? É... Eu consegui mostrar o resultado à tarde. Com a luz do sol. Que que nem agora. Eu acho que ele vai secar... Mais ou menos de noite, né? Por isso que eu até comprei um difusor. Baratinho, de 20 reais. Porque nesses dias úmidos de chuva, demora muito o cabelo pra secar. E assim, eu não quero secar toda vez. Mas... É... Às vezes eu tenho que ficar assim... No ventilador, gente. Pra meu cabelo secar. Pra meu cabelo secar. E também se eu quiser lavar ele, tipo, à tarde, né? Eu consigo secar com o difusor. Olha, gente. Porque às vezes eu falo assim... Ah, já não vou lavar meu cabelo. Porque não vai dar tempo. De secar, por exemplo. Agora. Né? É que agora saiu um solzinho. Mas se tivesse tempo de chuva, eu ia falar... Ah, não vou lavar meu cabelo. Porque agora já é tarde e ele não vai secar. Tem tempos úmidos. Aí... Eu tendo o difusor. Eu posso lavar em qualquer horário. Que eu vou ter o difusor pra secar. Né? Porque... Ó, gente. Eu vou pegar uma quantidade assim, ó. Bem pouquinho. Porque o que que acontece? Eu até tô vendo uns vídeos no Instagram. Quando a pessoa quer o cabelo dela... Tipo, sete horas da noite, ela tem que começar a lavar cedo o cabelo. Entendeu? Porque demora muito. Principalmente em dias chuvosos. Né? O meu cabelo demora. Eu acho que é por causa do creme, né? Ó. Dá uma dobradinha assim, ó. Vocês podem ver, ó. Não sei como que vai ficar, gente. Que os cremes que eu uso... É bem consistente. Então, dá uma boa controlada no volume. Porque eu ainda não... Não gosto, assim, muito de volume. Sabe? Pode ser que futuramente eu fique apaixonada, né? Porque eu vejo muitas meninas que não gostavam. E depois passam a amar volume. É que a gente ainda tá se adaptando. Então, gente. É um sério problema. Aí tem dias... Então, aí tem dias, tipo assim. Eu falo, não. Eu vou lavar meu cabelo cedo. Porque eu quero ver... Porque, tipo assim. Se eu lavar cedo... Ok. Vou lavar cedo. Aí... Esses dias eu lavei, sabe? Bem cedo mesmo. E tava chuvoso. Acho que foi... Eu não sei se foi numa sexta-feira. É, eu lavei de manhã. Só que aí... Ó. É que olhando no celular, gente. Eu não tenho muito controle. Ó. Como que define? Tá vendo? Olha, coisa mais linda. Então. Aí, sexta-feira eu lavei bem cedo. Só que aí eu fiquei fazendo umas coisas. E nem tirei o durinho do creme. Porque eu pensava assim. Não. Eu vou lavar cedo. Porque eu aproveito esse cabelo. Né? Eu consigo ver o resultado dele durante o dia. Se eu lavar de manhã. Porque aí ele seca, né? Aí tá. Fiquei fazendo as coisas. Quando eu fui ver, já era de noite. Eu não tinha tirado o durinho do creme. E tem vezes que eu lavo, tipo, a tarde. Que nem hoje. Aí ele vai secar de noite. Aí eu tiro o durinho do creme. Aí a hora que eu tiro o durinho do creme, já é a hora de eu dormir. Eu falo que ódio. Meu cabelo tá lindo. E eu vou ter que dormir agora. Né? Então, tipo assim. Minha parte que eu tô fazendo. Que é lavar. cuidar, cuidar todos os cuidados. Né? Mas... Eu não tô conseguindo aproveitar o meu cabelo finalizado. Porque a hora que eu vou tirar o durinho, eu já vou dormir. Aí ele acaba dando uma macetadinha, né gente? Então, como difusor. Por exemplo, se eu falar, não, eu quero lavar meu cabelo à tarde. Porque acontece também que quando eu lavo de manhã, tá frio. Acho que é por isso que eu tô cheia, sabe? Desculpa até falar. De secreção, sabe? O nariz sempre escorrendo. Por causa que eu fico... Ou eu lavo de manhã, ou eu fico muito tempo com o cabelo molhado esperando ele secar. Sabe? Parece que essa mecha tá grossa, mas eu vou fazer assim mesmo. Então, eu comprando difusor. E eu relutava em comprar o difusor. Por quê? Eu pensava assim. Eu tô cuidando tanto do meu cabelo, e aí eu vou usar a fonte de calor, ele vai ressecar. Só que, gente, eu vejo várias meninas. A Paola, a Vanessa Amora, sabe? Usando difusor. A Letícia Marques. E agora até a Amora fez luzes. Ela fez, acho que hoje. Tanto a Paola, tanto a Letícia, elas têm luzes, gente. E o cabelo delas fica brilhoso e perfeito. E elas usam difusor, tipo, praticamente toda vez. Porque ninguém aguenta, sabe? Ficar com aquele cabelo molhado, esperando secar uma eternidade, gente. Principalmente quando tá... Agora aqui, tá sempre chovendo, sabe? Então, não é fácil, não. A vida da cacheada não é fácil. Ó, gente, agora nove minutos. É porque eu tô falando muito. Né? Tô falando muito com vocês. E aqui no celular eu não tenho muita noção. Mas, esses dias eu finalizei um lado em cinco minutos. Ó, agora nove minutos aqui pra mim. Então, ó, já praticamente terminei esse lado, ó. E aí eu vou finalizar o outro. E volto aqui com vocês. Gente, voltei. Já finalizei o outro lado. Gente, uma coisa que eu amei foi o cheiro desse creme. E ele é bem levinho, sabe? Fácil de espalhar no cabelo. E estou doida pra ver o resultado. Olha, gente. E eu fiz essa... Essa franjinha aqui de dedo liso. Sempre eu tento esconder ela aqui no meio do cabelo. Mas eu fiz ela assim, gente. Essa aqui eu cortei. Essas duas soranjinhas. Essa franja, né? Na verdade. Um dia que eu fiz um penteadinho, sabe? Aquele que amarra o cabelo assim, sabe? Aí tinha que deixar duas mexinhas na frente. A franja. Aí eu fui e cortei. Só que sempre eu escondo ela aqui no meio do cabelo, sabe? Aí hoje eu quis fazer assim porque eu quero ver, tipo assim, que tamanho que vai ficar. Se vai ficar muito curta a hora que eu encolher. Então, vou deixar secar. E assim que secar, eu venho mostrar o resultado pra vocês, tá, gente? Gente, me dá dor de cabeça essa franja assim, no rosto. Socorro. Mas é isso, gente. Já já venho com o resultado, tá bom? Oi, gente. Voltei com o resultado do meu cabelo. Já seco, sem o durinho do creme. E olha isso, gente. Estou apaixonada pelo resultado. Vou mostrar pra vocês o tanto que definiu o meu cabelo. Tá bem definidinho, gente. Olha isso. Meu Deus. Claro que estou com a ring light aqui, né? Então, a ring light deixa com esse brilho. Mas o meu cabelo também tá tratado, tá, gente? Eu sempre tô cuidando, né? Quem me acompanha sabe. E hoje eu fiz a etapa de reconstrução. Então, pra finalização ficar boa, a gente tem que ter todo um cuidado ali, né? Se você fez a etapa ali do seu cronograma e aí a finalização, você capricha. Então, vai ter um resultado bom. Porque aí fica um aspecto de cabelo, sabe? Brilhoso, hidratado, entendeu? E, gente, eu estou apaixonada por esse creme. Apaixonada. Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui. Essa franjinha aqui, eu cortei pra fazer um penteado. Até me arrependi um pouco, porque senão ela ia ficar aqui na minha cara. Então, eu sempre escondo ela aqui no meio do cabelo, né? Mas aí, hoje, resolvi fazer esse dedo lis pra ver como que está o tamanho do meu cabelo realmente, né? Porque, tipo assim, achei até, por esse lado, até bom eu ter cortado o meu cabelo. Porque eu vou mostrar pra vocês. O meu cabelo aqui da frente, as meninas falam que está um crescimento bom, né? Porque, geralmente, a frente demora mais pra crescer. Então, ó, ele está pra baixo da boca, né? Molhado, principalmente, né? E essa parte aqui, da frente, está pra baixo da boca. Principalmente porque tem essa parte lisa, tá vendo? Que pesa, sabe? Então, ó, continua aqui pra baixo da boca, tá vendo? Agora, essa parte que já foi cortada, ela está igual essa aqui, pra baixo da boca. Só que a hora que a gente corta e finaliza, encolhe. Então, o meu cabelo está um tamanho bom, assim, pra fazer o BC. Mas o meu medo é de encolher demais, gente. Mas estou apaixonada pelo meu cabelo, apaixonada por esse creme. Então, vamos falar desse creme aqui da Colene, gente. Que eu estou apaixonada. Eu já falei pra vocês, acho que nesse vídeo, que tem um gordinho, né? Eu já vi. E um amarelinho, que eu acho que é o original. Esse aqui me interessou, né? Porque está falando força e crescimento. Então, falou crescimento, eu já quero. Ele é um creme pra pentear e ele é 100% vegano e liberado. Ele tem sete óleos poderosos e proteína do arroz. E, gente, ele está falando aqui que é sem sulfato, sem petrolato, sem parabeno, sem silicone e sem óleo mineral. O creme para pentear Colene, força e crescimento, finalização, foi feito pensando em você, que está em alguma das fases do cronograma capilar e que é finalizar os cabelos cheios de movimento. Os sete óleos poderosos extraídos do abacate, coco, girassol, argã, linhaça, macadâmia e olívia, aliados à proteína do arroz, deixa os seus fios macios, os nutritos, além de dar brilho. Então, gente, ele foi feito... Aqui está falando, né? As etapas de hidratação, reconstrução e nutrição. Ele foi feito para usar, sim, acredito, né? Que está falando aqui, em qualquer etapa. Então, se você estiver em qualquer etapa, tipo hidratação, Ai, quero finalizar meu cabelo, pode finalizar com esse, reconstrução. E ele é um creme, acredito que nutritivo, porque ele tem sete óleos, né? Eu li para vocês aqui falando sobre os óleos. E ele promete, gente, deixar os fios macios. Podemos ver que ficou bem macio, nutrido e com brilho, né, gente? Então, eu estou apaixonada. Ele, gente, tem um ótimo custo-benefício, porque ele custou 10 reais. Mas, ele é muito cheiroso, muito cheiroso. Eu amei o cheirinho dele, gente. Eu acho que é um dos meus preferidos agora. Ele não fica, tá? O cheiro, ó, no cabelo, tá? Não tá. Não fixa, não gruda o cheiro. Mas, na hora que a gente está passando, ele é bem cheirosinho. Já mostrei aí, na hora que eu estava finalizando. A textura dele é, tipo, média. Não é tão grossa, né? Mas, gente, eu estou gostando, sabe? Porque, antes, eu gostava muito de cremes consistentes. Tipo, da Salon Line, tem um da Soul Power que eu tenho, que é bem consistente. E eu gostava, porque segurava meus cachinhos no day after, né? Só que eu estou gostando. Eu usei esse aqui e gostei muito. E da Scala, eu achei que deixou super leve o meu cabelo, sabe? Definiu bastante. E amanhã eu vou ver se eu gravo um videozinho com a luz do sol, né? Para vocês verem o brilho, né? Real, assim, de dia. E também, para a gente ver como que vai ficar no day after, né? Oi, gente! Voltei, né? Eu tinha prometido que eu ia trazer o resultado do day after, né? Do dia seguinte, usando o creme da Colene. E o que que aconteceu? Eu usei esse creme terça passada. E aí, no dia seguinte, né? Foi feriado, dia das crianças. E eu senti o meu cabelo um pouco áspero, um pouco rígido. Desculpa aparecer com essa cara. Eu falei que eu ia mostrar o resultado do cabelo no dia seguinte, né? No day after. E, gente, o que que eu noto? Aqui na claridade tá muito brilhoso. Só que, ao toque, não sei dizer se ele está tão macio. Porque ontem eu fiz etapa de reconstrução. Entendeu? Então, esse foi o resultado. Assim, eu gostei muito do creme, né? No vídeo eu falo, né? Mas, hoje, no dia seguinte, eu noto que ele tá leve, né? Mas, eu ainda assim, prefiro cremes consistentes, né? Porque parece que dá uma segurada mais no cacho, sabe? Mas, gente, vale a pena, sabe? Um creme baratinho. Mas, eu prefiro os mais consistentes. Esse é o resultado. Agora, eu vou sair da claridade um pouco. Pra vocês verem. Ó. Vou mostrar em outra luz. Aqui, gente, por exemplo, nessa luz, eu não consigo ver aquela maciez toda, sabe? Ó, tá vendo? Porque, na claridade, tanto da ring light, tanto a claridade da janela, parece que tá muito brilhoso. Mas, aqui é sem luz nenhuma, ó, tá vendo? Continua um pouco brilhoso, mas não vai ser um dos meus cremes preferidos. Eu ainda prefiro cremes consistentes. E aí, eu pensei assim, vou ter que experimentar esse creme de novo, porque eu não sei se foi o creme, ou também porque eu tinha feito a etapa de reconstrução, nesse mesmo dia, que eu usei colene. Como finalizador. Então, quando a gente faz a etapa de reconstrução, o cabelo fica meio rígido e tal. Então, eu falei, vou testar mais uma vez pra vir, né, trazer o resultado real. E aí, hoje eu usei ele de novo. É, meu cabelo ainda está com o durinho do creme. Vou tirar o durinho do creme. E vocês vão piscar, eu vou aparecer aqui, sem o durinho do creme, mostrando o resultado pra vocês. Com a luz do dia, como eu tinha prometido. E hoje, né, é o dia que eu usei. Vocês podem ver que meu cabelo tá com o durinho. E aí, eu vou trazer também o resultado no dia seguinte, que vai ser amanhã, como que o cabelo vai estar. Porque, na primeira experiência, no outro dia, ficou com aquele aspecto rígido. E eu quero tirar essa dúvida, se foi o creme ou se foi a reconstrução. Então, eu vou mostrar o resultado agora, né, sem o durinho do creme. E amanhã. Gente, vim mostrar pra vocês o cabelo aqui, né, na claridade da janela. E olha isso, gente. Olha como que tá brilhoso, definidinho, nutrido. Tá um cabelo leve, né. Da outra vez também meu cabelo ficou leve. E eu amei. Igual a outra vez, eu amei o resultado no dia. Só que eu acho que dessa vez vai ficar bom, gente. Porque eu usei a minha máscara de nutrição. Mais potente, mais cheirosa, mais maravilhosa. Preciso trazer resenha dela aqui. Então, o cabelo ama nutrição. Então, vocês podem ver que ele tá com um aspecto, né, de nutrido. E eu acho que vai ficar bom dessa vez, sabe? Usando colene. E, então, se não ficar muito bom amanhã, significa que o meu cabelo não deu certo com o colene, né? Porque nutrição, hoje foi feito, então, tá macio. Então, vamos ver o day after de amanhã. Porque da outra vez não deu muito certo, acredito, porque eu fiz reconstrução, né, etapa de reconstrução. E depois usei o colene. Então, acredito que ficou rígido por causa da reconstrução. Se bem que meu cabelo não fica tão rígido, né, com as etapas de reconstrução. Eu até vou mostrar pra vocês a máscara que eu usei. Então, gente, usei essa máscara aqui, ó. Tô até abrindo pra mostrar pra vocês que ela acabou. Tá vendo? Aí, eu usei no meu cabelo, na Micaela. E o que que acontece? Eu sempre usei ela e o shampoo, tá vendo? E não ressecava meu cabelo. Então, vamos ver amanhã, nesse day after. Eu trago aqui amanhã. Vocês vão piscar. E eu já vou estar no outro dia mostrando como que vai estar meu cabelo, né, no day after. Oi, gente. Vim mostrar pra vocês, né, o meu cabelo no day after, no dia seguinte, agora de manhã. E, gente, eu notei que tá bem macio, ó, ao toque. Olha, gente, o brilho desse cabelo. Eu amei. E, como eu tinha falado, né, eu acredito que esse resultado, pela segunda vez, tenha dado certo. Porque ontem eu fiz etapa de nutrição com a máscara maravilhosa, como eu tinha falado pra vocês. E da primeira vez que o meu cabelo ficou rígido, no day after, foi porque eu tinha feito reconstrução. Então, gente, eu gostei muito do creme. Eu achei que vale super a pena. Eu paguei 10 reais. É bem baratinho, bem acessível, cheiroso, levinho. Deixa o cabelo assim, sabe, leve. E, como vocês podem ver, definiu, né, deixou com brilho. Então, tá super aprovado. Eu falei, eu vou dar uma segunda chance, né, porque é muito difícil um creme não dar certo pra mim. Então, gente, eu gostei. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito, pra ficar por dentro de todos os meus conteúdos. Logo, logo vem o BC. E é isso. Me segue lá no Instagram. Vou estar deixando passando aqui pra vocês. E fiquem com Deus. Um beijo. Jesus te ama. Tchau. Tchau. Tchau.